Aí rapaziada, sabe o que é isso aqui? É uma cerveja Sison, feita de hibisco, acreditem? Eu como um humilde mestre cervejeiro, fui convidado a experimentar uma cerveja feita de hibisco do meu mestre grande amigo Julinho, grande meu brother. Aproveitei para fazer uma homenagem ao meu outro grande amigo mestre da guitarra de longas datas, César Nairi. Anda Brasa, vamos levar Finis África. Finis África Valeu meus amigos! Ficou! Achei! Ficou! Ficou! Ficou!